Olá, meninas! Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. E hoje, antes da gente iniciar o nosso treino do dia propriamente dito, eu venho falar especificamente com você, mulher. Até quando você vai ficar se postergando, se colocando de lado? Eu escuto diariamente, mil e uma, afirmações de mulheres dizendo Ah, Suzana, mas eu não tenho tempo. Ah, Suzana, mas eu não consigo organizar minha rotina com os cuidados comigo. Ah, Suzana, eu me sinto muito cansada em sair do meu trabalho e ir para a academia. Mas eu venho falar uma coisa especificamente com você que está me ouvindo. Existe uma coisa em cada uma de nós chamada de fator genético. Algumas pessoas já têm predisposição a ter determinados tipos de doença do que outras. Aí eu te faço uma pergunta. Se é o seu caso, se você já tem uma predisposição a ter uma doença, você vai continuar se alimentando de forma errada, vai continuar levando uma vida sedentária para potencializar aquilo que a sua carga genética já tem? Ou você vai mudar a realidade da sua vida para lutar contra essa carga genética e mudar, ter mais saúde e mais qualidade de vida? A escolha é sua. O primeiro passo que eu tenho que dar é você. Só depende única e exclusivamente de você. E eu, professora Meira Lima, estou aqui para te estender a mão. Basta apenas você alcançar e vem comigo. Ok? Nossa aula de hoje vai ser uma aulinha de cardio, uma aulinha aeróbica. Nós vamos descer o sarrafo, queimar bastante gordura. Ok? E vamos trabalhar também as nossas perninhas. Então, eu quero que você separe para mim. Um step, caso você tenha. Caso você não tenha, nós vamos utilizar aquela regrinha do tapetinho retangular. Ok? Vai separar para mim uma caneleira, também caso você tenha. Se você não tiver, você vai fazer todos os movimentos com o peso do seu corpo. E vai separar para mim um par de halteres. Então, bora começar? Vamos parar de preguiça, descer o sarrafo, cuidar da saúde, ganhar mais posição e ter uma estética, consequentemente, melhor? Vem, estou te esperando. Vamos lá, meninas. Vamos começar? Estica lá na frente. Projeta o seu dedo lá para dentro. Isso. 3, 2, 1, pulso. 1, 2, 3, 4, 5. Para fora. 5, 4, 3, 2, 1. Beleza? Ó, segue no balancinho. Isso. Ó, o pé nos braços em baixo, ó. Isso. 1, 2, isso. 3, 4, 5, 6, 7. Atrás, ó. 1, 2, 3. Rapidinho, tá? Vamos. 3, 2, volta no início. Vem. Isso. Vamos. 3, 2, 1. E joga lá atrás. Vem. 1, 2, 3, 4. Mais 4. 3. Coloca um sorriso no rosto. 2. Vem no balancinho. 8, 2, e só. 3, 4. Vem, quem é? 5, 6, 7. Vem no balancinho. 1, 2, 3, 4. Continua para a extensão. Vamos dar 2. E vem. 3, 2, 1. Vem. Ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muito bom. Vou juntar tudo. 3, 2, vem no balancinho. E. Isso. Vamos. Joga tudo no alto. 3, 2, 1. Pezinho lá atrás. Pula os ar. Vem. 1, 2, 1. Isso. Vamos. Beleza. Vou andar. Simbora. Pé. 1, 2. Isso. Vamos. Muito bom. Vamos. Coloca um sorriso no rosto e vem. 3, 2. Marca lá no pé. É a última. Eu aumentar. Beleza? Simbora. 3, 2, 1. Joga lá atrás o pé. Vem. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vem. Isso. Vamos embora. Isso. Simbora. Joga, joga. 1, 2, 1. 3, 2, parei. Vem. 1, 2, 1, 2, 3. Vem. 1, 2, 1, 2, 3. Vamos embora. 1, 2, 3. Está aí comigo? Simbora. Isso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1. 1, 2, 3. 1. Vem no balancinho. Vem. Isso. Vamos. Joga esse... Vem lá no alto comigo. Vem. Não para. Não para. Não para. Não para. 3, 2, 3. Lusa vai lá atrás. Vem. Isso. Isso. Vamos embora. Muito bom. Prepara. Vamos lá. 3, 2, 1. E vem. 1, 2. 1, 2. Coloca um sorriso. 1, 2, 3. E vem. Isso. Vou parar no centro e afinar as minhas pernas. 1, 1, 1, 2, 3. Isso. Solta o corpo. 1, 2, 3. 1, 1, 1, 1, 2, 3. 1, 1, 1, 1, 2, 3. 1, 1, 1, 1, 2, 3. Mais uma. 1, 2, 3. A última. Ok? Pisei. Então, vá pisar no seu tapetinho, no seu estético. Soltando o seu corpo. Ok? Vambora. Quando terminar, vou voltar lá no início. Marca lá embaixo. Vem. Isso. Quero emergir lá no alto. Beleza? Tá aí comigo? Prepara. 3, 2, 1. Pisei lá atrás. 1. 2, 3, 4. Vem, mais 4. 4, 1, 3, 2. Vamos andar. Pega. Boa. Bora. Solta. 3, 2. Parei. 1, 1, 1, 2, 3. 1. Entra o troco. Beleza? 3, 2, 1. Pisei. 1, 1, 1, 1, 1. Beleza? Vou subir. 1, 2, 3. 4. É rapidinho. Pisa, pisa. Boa. Pisa, pisa. Boa. 2, 3, 2, 1. Vem lá. Em início. Balancinho. Isso. Vamos. Joga aí. Minutinha lá no alto. Simbora, simbora, simbora. 3, 2. Pisa lá atrás. 1, 2, 3. 4. Vamos. Não para. Não para. Isso. 3, 2, 1. Andei. Vem. 1, 2. 1, 2. Bora. Não para, hein? 3, 2. Parei no meio. 1, 1. 1, 2, 3. 1, 1. Capricha. Dá o seu melhor. Beleza? 1, 1, 2, 3. 1, 1. 1, 2, 3. Vou pisar no meio, hein? E bora. Ei. Ei. Solta-se pouco. Solta. Pisa. 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 Mais uma. Vem comigo. Frente. Sobe. Sobe. Se você está no sapato, no sapetinho, vai pisar. Direito, esquerda. Direito, esquerda. Faça o seu melhor. Isso. 3, 2, 1. Parei. Vem. Em cima. Vai na frente. Isso. 3, 2. Vai em cima. Solta-se o braço. Isso. Vai na frente. 3, 2, 1. E balazinha. Vem. Isso. 4, 3, 2, 1. Cruz atrás. Vem. Vambora. 3, 2, 1. Vou andar. Vem. Isso. Não para. Vambora. Mais uma para cada lado. Volta. Parei. 1, 1. 1, 2, 3. Coloca um sorrisão no rosto. Larga o aço. Vem. E pisa o tronco para forçar um pouco mais o abadão. Beleza? Simbora. 3, 2, 1. Pisei. Ei. Ei. Pesa. 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 Larga o aço. Subiu. 1, 2. 1, 2. Me suba. 1, 2. Faça o seu melhor. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Joga. Joga em cima. Joga em cima. Joga embaixo. Joga embaixo. E vem em cima. Joga em cima. Joga em cima. Joga embaixo. Joga embaixo. De novo. Joga em cima. Joga em cima. Joga embaixo. Joga embaixo. A última. Joga em cima. Joga em cima. Joga embaixo. Joga embaixo. Isso. Respira. E nós vamos para a parte localizada agora. Ok? Simbora? Belezinha? Então vamos lá? Parte na perna. Simbora. Meninas, prestem atenção no que vai funcionar. Nós vamos fazer cinco exercícios em sequência. Cada exercício vai ter a duração de um minuto. Nós vamos sair de um, vai emendar automaticamente no outro. Ok? A cada transição de golpe, nós vamos fazer uma parte, um segmento do treinamento aeróbico. Pra quê? Pra potencializar a queima de gordura. Perfeito? Primeiro exercício que nós vamos fazer, se você não conseguir fazer sem apoiar, você pode apoiar numa cadeira, numa superfície, num bastão, aonde você estiver aí na sua casa. Tá? Vai apoiar apenas o calcanhar. Vou fazer um, dois, desci, abri. Perfeito? Um, dois, desci, abri. Fiz um lado, fiz o outro. Perfeito? Aí, eu vou emendar aqui, ó. Vou fazer um, dois, estiquei. Um, dois, estiquei. Perfeito? Segundo exercício. Segundo exercício. O terceiro exercício que nós vamos fazer é o agachamento mesmo. Só que quando você subir, você vai subir na ponta. Ó, vou agachar, vou subir. Vou agachar, vou subir. Perfeito? Esse é o quarto exercício. E o último exercício que você vai fazer dessa sequência toda, vai ser o cadeirinho. Vai encostar as costas numa parede, vai dobrar o seu joelho, vai segurar. E não vai mexer mais. Tá bom? Então, vamos pro primeiro bloco. Vamos repetir esse bloco duas vezes. Perfeito? Simbora. Gatonas, coloca o seu ovinho no rosto. Vamos iniciar o nosso bloco. Perfeito? E preparei, hein? Três, dois, vem. Um, dois. Isso. Trava o abdômen. Um, dois. Abre. Um, dois. Abre-se, embora. Dois. Abre. Um, dois. Barco a aço, par. Beleza? Um, dois. Abre. Faça o seu melhor. Beleza? Simbora. Um, dois. Abre-o. Um, dois. Abre-o. Um, dois. Abre-o. Um, dois. Abre-o. Beleza? Um, dois. Não para. Não para. Faça o seu melhor. Cinco segundos. Vem. Não para. Não para. Isso. Vamos na outra perna. Mesmo esquema. Traga o abdômen. Prepara. Três. Dois. Um. O pio. Um. Dois. Abre-o. Um. Dois. Abre-o. Um. Dois. Abre-o. Um. Dois. Abre-o. Isso. Não para. Um. Dois. Abre-o. Um. Dois. Abre-o. Não para. Faça o seu melhor. Beleza? Isso. Não para. Sobe essa perna e abre. Sobe essa perna e abre. Isso. Sobe bem. Faltam dez segundos. Isso. Faça o seu melhor, gatona. Contigo com você. Sei que você é capaz. Um. Dois. Dois. Isso. Vamos aqui. Ponta dos pés. Não insiste. Dois. Prepara. Três. Dois. Um. Vem. Um. Dois. Vestir. Um. Dois. Vestir. Um. Dois. Vestir. Um. Dois. Não para. Um. Dois. Não para. Um. Dois. Isso. Um. Dois. Boa. Um. Dois. Um. Dois. Isso. Um. Dois. Vem. Um. Dois. Vestir. Um. Dois. Vestir. Bota sua perna para funcionar. Faz força. Isso. Sente ela trabalhar. Beleza? É isso que eu quero. Você dando o seu melhor sempre. Por você. E para você. Sempre. Ok? Vem. Desce esse quadril. Não jogue esse joelho para dentro não. Isso. Vamos no agachamento normalzinho. Tá? Bota dos pés. Dois. Três. Dois. Um. Desce. Vem. Agachou. Sobe. Agachou. Sobe. Vem. Não para. Isso. E sobe. Agacha. E sobe. Agacha. Sobe. Vamos. Vamos. Agacha e sobe. quadril. Joga esse quadril lá atrás. Tá vendo? Ó. Joga um pouco. Menos tronco. Tá? E mais quadrinhos. Menos tronco para frente. Isso. Tope esse joelho. Não deixa o joelho passar na ponta do pé. Três, dois, um. Vamos para a cadeirinha. Belezinha? Emposta. Prepara. Três, dois, um. Isso. Aguenta. Não solta as costas da parede. A perna vai arder. A perna vai rir. E você vai ficar aí. Lendo. Respira. Respira. A perna começa a tremer. Começa a arder. Dá uma sensação de abdeles. Ok? Respira. Fica. Fica comigo aqui. Aguenta. Não deixa sozinha aqui não, poxa. Ó, a metade já foi. Aguenta. Aguenta. Respira. Respira. 20 segundos. Perfeito? Aguenta. Fecha o olho. Se concentra. Que dá. Ai, senhor. Está queimando. Faltam 10 segundos. Aguenta. 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 Fica. 5. 4. 3. 2. 1. Ótimo. Presta atenção. Tira a canileira. Se você tiver uma canileira, já se reposiciona o seu tapetinho. Porque nós vamos voltar para a parte cardio. Beleza? Simbora. Manas, voltamos para a parte cardio. Ok? 2 minutos de cura e noção. Beleza? Vem. Vem. Isso. Vamos. Joga. Joga. Vou puxar um pouquinho agora, tá? 3. 2. 1. Pisa atrás. Se embora. 1. 2. 3. Vou andar. 1. 2. 2. Se embora. Vem. 1. Isso. Vambora. Deixa uma sequência anterior. Sobe. Tirei a marcação em cima. Porque eu vou puxar mais. Sobe. Sobe. 3, 2, 1. Joelho. Vem. Isso. Isso. 3, 2, 1. Embaixo. Vem. Vai na frente. Em cima. Embaixo. De novo. Em baixo. Em cima. Embaixo. Subiu. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Segurei, ó. 4. 4. 1. 2. 3. 1, 2, 3. 1, 1, 1, 2, 3. 1, 1, 1, 2, 3. 2. Embaixo. 3. 2. 2. Vou voltar para o localizado. Beleza? Simbora. Já coloca de novo a sua caneira. para a gente preparar para a gente preparar e voltar para a sequência. Lembram da sequência? Lembram? Mesma coisa. Mesma coisa. Um minuto cada exercício. Simbora. Lembra, gatonas. Equilibra. Calcão apoiado. 3, 2. Vem. 1, 2. Abriu. Vem. 1, 2. Abriu. Bora. 1, 2. Abriu. Vamos. 1, 2. Abriu. Não para. Faz o seu melhor. Vem. 1, 2. Abriu. 1, 2. Abriu. 1, 2. Abriu. Ótimo. Vamos. Não para. Falta 20 segundos. Isso. Faz o seu melhor. Sobe 2. E abre. Vem. 1, 2. Abriu. Pronto. 4 segundos. Vambora. Largo a aço. Troquei, hein? Ó. Mesmo esquema. Prepara. 3, 2. 1. Sobe esse joelho. Vem. 1, 2. Vamos trabalhar a musculatura toda da nossa pernota hoje. Beleza? Com bastante força. Bastante ânimo. Bastante disposição. Pensando não só na nossa estética, mas pensando na nossa saúde. Lembra? A fala que eu iniciei hoje com vocês falando sobre o quê? Mudanças nas atitudes. Mudanças essas que vão gerar benefícios da nossa saúde, a nossa qualidade de vida. Vão ter paradigmas. Vão ter gerente que muitas vezes não ajuda. Quando você brinca a sua postura, a sua flexão, a sua vida, a sua saúde, tudo flui. Tudo flui de forma positiva. A melhorar a sua construção física e, consequentemente, também a sua saúde. Beleza? Vambora? Sumou? Entenda que você não está fadada pela sua genética. Depende de você. 3, 2, 3. 1, 2, 3. Quero duas insistências. Joelhos apontados para fora. Ok? Sem preguiça, sem mimimi. Insiste duas e sobe. Insiste duas e sobe. Insiste duas e sobe. Coloca um sorrisão nesse rosto. Larga o aço e vai. Beleza? Vem. 2. Muito bom. Isso aí. Sinta todos os músculos trabalhando na sua perna. Não faça de qualquer jeito. Tenha consciência do movimento que você está fazendo. Beleza? 15 segundos. Isso. Desce. 1, 2. 1, 2. 3, 2, 1. Vou no agachamento, no aponturido. Ok? No momento que você subir o seu quadril, você projeita o seu peso lá no fundo do pé. Vem. Bom. Desce. Ponta. Desce. Ponta. Vamos. Não pare. Isso. Desce. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Desce. Sobe. Vamos lá. Não para. Ó, esmago e vamos subir, ó, ok? Desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe, desce e volve. Agora vamos na cadeirinha, ó, costas apoiadas, prepara, três, dois, e três. Fiquei, não desencosta o seu ombro, não vale ficar assim, tá? Ó, costas apoiadas, perna vai arder e você vai ficar aí, se concentra. Enquanto isso a gente papeia e o tempo passa rápido. Lembra daquilo que eu falei pra vocês no início do treino? Quando nós temos uma carga genética, se coloca no nosso sangue, na cor de sanguínea, certo? E essa carga genética, então, esse DNA é responsável por potencializar, né? Você tem uma predisposição a aparecer nas determinadas coisas. Mas, o que que vai influenciar diretamente? Se esse problema vai potencializar, se vai surgir, se vai aparecer ou não, é o seu estilo de vida. O seu estilo de vida tem que ser adequado. E você entender que esse estilo de vida saudável não é associado com sofrimento, ok? É com saúde. Fechamos um minuto. Tira a cadeira. Vamos voltar pro aeróbico. Lá novamente. Simbora. Ó, já reposicionei o meu tapetinho com o meu stack. E simbora, ok? Meninas, voltamos pro aeróbico, ok? Vem marcando. A perna, nessa parte do aeróbico, ela parece que tá dando nó. E essa é a sensação mesmo que eu quero. Ok? Vem. Vem. Vamos. Quatro, três, dois. Puxa atrás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Andei. Vem. Isso. Pare no meio. Vem. Um, dois, um, dois, três. Coloca o braço pra ficar mania. Um, dois, três. Um, dois, um, dois, três. Mais uma. Um, dois, três. Vou pro lado. Vem. Sobe. Sobe. Joelho, vem. Segura embaixo. Um, dois, três. Embaixo. De novo. Vai com o sorriso no rosto e vem. Vem. No início. Vem. Vamos. 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 Vem lá atrás. Bora. Cinco. Seis. Sete. Avancei. Cinco. Seis. Sete. Marquei. Pé. Um, 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 dois, três. Um, um. Subiu. Vem. Bora. Joelho. Vem. Puxa. Puxa. Isso. Segura embaixo. Em cima. Em cima. Em cima. Embaixo. De novo. Embaixo. Ok. Marca. Vamos de novo. Para a parte localizada. Outra sequência. Beleza? De antemão. Já coloca a sua caminheira. Para entrarmos no bloco dois. E vocês estão localizados. Ok? Belezinha? Então, bora que bora. Meninas, vamos começar aqui. Vou puxar um. Vou puxar um. Vou agachar. E pego. Três. Dois. Um. Vem. Puxa. Puxa. Atrás. Vem. Um. Um. Agacha. Sobe. Vamos. Bora. Não para. Não para. Agacha. Puxa. Puxa. Agacha. Vamos. Bota a pernota para funcionar. Agacha. Agacha. Isso. Agacha. Agacha. Vai lá. Traga esse bumbum. Dobra. Dobra. Vamos lá. Isso. Bora. Lá atrás. Lá atrás. Belezinha. Presta atenção. Ok? Vamos fazer agora. Ó. Lá atrás. Perfeito? Três. Dois. Vem. Lá atrás. Lá atrás. Trava a coluna. Trava a coluna. Trabalha só a perna. Vambora. Não para. Não para. Não para. Vamos. Vamos. Isso. Não para. Não para. Não para. Isso. Não para, não. Vamos. 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 Vai lá atrás. Vai lá atrás. Vai lá atrás. Trabalha o bumbum. Trabalha o bumbum. Isso. Vamos. Não para. Fala o seu melhor, gatona. Você consegue. Vai. Sobe essa perna. Sobe essa perna. Sobe. Isso. Cinco segundos. Largo aço. Três. Dois. Um. Beleza. Beleza. Vou no outro lado. Mesma esquema. Prepara. Três. Dois. Um. Vem. Ó. O tronco não mexe. Percebe? Ó. Eu estou mexendo só a minha perna. Ok? Estabiliza o trono. Vai. E volta. Não movimenta a coluna lombar. Tá? Não movimenta só aqui, ó. Na articulação do quadril. Perna esticada. Aqui está de apoio. Ela é semi-flexionada. Tá? Ela não vai totalmente estendida, não. Vai te dar, além de estabilidade, não sobrecarregar o seu joelho. Vem. Sobe. Sobe. Isso aí. Tá bom demais, meninas. Sobe. 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 Sobe essa perna. Vem no gás. Vem no gás. Sobe. Sobe. Boa. Vamos. Cinco segundos. Cinco segundos. Três. Dois. Um. Ok. Presta atenção. Vou fazer. Mão na cabeça. Vou agachar. Quando eu subir, vou inclinar. Ok? Alternando. Vem. Agacha. Inclinou. Agacha. Inclinou. Bora. Controla a descida. Isso. Agacha. Agacha. Inclina. Agacha. Inclina. Agacha. Inclina. Agacha. Vamos embora. Inclina. Agacha. Inspira. Inclina. Agacha. Vamos embora. Ó. Traz bem a lateral. Muito bom. Vamos. Isso. Vai. Três segundos. Dois. Dois. Um. Tira a canina. Vai lá para a sua cadeira ou seu campo. Nós vamos alternar. Lá atrás. Desce uma, desce a outra. Ok? Desce, ó. Desce. Volta. A outra. Isso. Bora. Não para. Desce. Vamos lá. Desce. Vai. Olha o pernúcio, tá? Desce bem para pegar bem com o mundo. Isso. Vamos embora. Desce. 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 Bora. Desce. Bora, ela para. Estamos terminando esse bloco. Vai irmos para a parte localizada. Finalizada. O aeróbico. Ok. Já posiciona o seu tapetinho de novo. Bora para a parte aeróbica. Desce, sarrafa. Desce. 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 Bora, bora. Vem. Lembra a sequência? Não vai nem a nada. Vem atrás. Vem. Três. Dois. Um. Andei. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Três. Vamos embora. Fiquei. Um. Dois. Um. Dois. Três. Vai. Um. 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 Dois. Três. Vamos parar. Um. Dois. Três. A última. Vem. Vem. Sobe. 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 Com vontade. Joelho. Vem. Vem. Segura embaixo. Um. Dois. Três. E joga em cima. E. De novo. Mais uma. A última. Vem. O início. Três. Dois. Um. Pisa atrás. Um. Dois. Três. Andei. Vem. Parei. Um. Um. Bora. Um. Subiu. Dois. Bora. Três. Desenvolve. Desenvolve. Joelho. Vambora. Correu. Um. Dois. Três. Rodeio. Um. Dois. Três. Em baixo. Um. Dois. Joga lá em cima. Vai. Um. Dois. Três. Em baixo. Simbora. 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 Marica. Vou voltar. Beleza? Para a parte localizada. Já reposiciona. Já coloca. Beleza? Traímos. Novamente. Para a parte localizada. arrebentar a boca do barão. E dar o melhor de nós dois. Mexer. Bora. Vamos lá, meninas. Voltamos lá. Calcanhar no bumbum. Perfeito? Prepara. E três. Dois. Oito. Vem. Calcanhar. Calcanhar. Bumbum. Lá atrás. Vem. E solta. E solta. Vamos. Desce. Faz o seu melhor. Vamos. Não para, não. Vamos. Puxa lá atrás. Boa. Vamos. Puxa. Puxa lá atrás. Puxa lá atrás. Agacha. Puxa lá atrás. Puxa lá atrás. Agacha. Faz o seu melhor. Não deixa o joelho passar para frente. Tá? O joelho é mais estabilizado possível. Vamos embora. Puxa lá atrás. Puxa lá atrás. Puxa. Puxa. Dois. Puxa. Falta uma. Puxa. 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 Não chove no fundo. Projeta a força toda. Não chove no fundo. Trava o abdômen. Ok? Três. Dois. Um. Abdômen. Vem. Joga lá em cima. Joga. 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 Não para. Joga. Contraia esse pergunte. Contraia. Contraia. Faz o seu melhor. Vamos. Vamos. Contraia. Contraia. Joga lá em cima. Vai. Não para. Não para. Muito bom. Estou muito orgulhosa que você está comigo ainda aí, gata. Bora. Não para. Não para, não. Vem. Joga lá em cima. Muito bom. Vai. Vai com tudo. Vai. Quinze segundos. Prepara. Vamos. Vamos. Boa. Boa. Vamos. Vem. A outra perna. Prepara. Prepara, hein. Três, dois, um, foi. Vem. Sobe, sobe, sobe. Trava. Sobe, trava. Isso. Muito bom. Vamos. Sobe, trava. Sobe, trava. Isso. Vamos embora. Bora. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Sobe, trava. Sobe, trava. Ó. Isso aqui paradinho. Beleza? Só aperta, mexendo. Bora lá. Não para. Não para. Vamos lá. Isso aí, amiga. Três, cinco, um, dois. Vai. 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 Ajeita com a força. Outra perna. Vamos lá. Cinco segundos. Três, dois, um. Beleza? Agachamento e flexão lateral da coluna. Então, simbora. Mão na cabeça. Três, dois, um. Vem. Agacha. Sobe. Agacha. Sobe. Agacha. Sobe. Para. Vai. Isso. Inclina. Inclina. Vamos. Agacha. Inclina. Agacha. Inclina. Vai. Não para. Faz o seu melhor. Sempre. Respira. Vamos. Cinco segundos. Três, dois, um. Desce, dois, um. Direito. Arrebenta. Vou de novo lá. Pro bom. Vou descer uma perna de cada vez. Perfeito? Três, dois, um. Vamos. Vem. Vamos lá. Vamos lá. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Desce. Traga a força toda na coxa. Vamos. Desce. Alterna. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Agora. Na para. Para. Isso aí. Vai lá embaixo. Um. Três. Dois. Um. Ok? Já reposiciona. Vamos voltar. No aeróbico. Perfeito? Simbora. Voltamos para o aeróbico. Simbora. Marca. Marca. Isso. Três. Dois. Um. Vem. Isso. Isso. Quatro. Três. Dois. Vem. Isso. Andei. Vem. Isso. Parei. Um. 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 Dois. Três. É a mesma sequência. Aeróbico. Subiu. Isso. Vamos embora. Faça o seu melhor. Joelho. Muito bom. Embaixo. Faça o seu melhor. Cinco. Seis. Joga lá no alto. Isso. Lá na frente. Lá em cima. Vamos. Lá na frente. Voltei no início, hein? Isso. Vambora. Pisei atrás. Show de bola. Vem. Vambora. Dá o seu melhor. Parei. Um. Dois. Vambora. Vambora. Subiu. Vamos. Está aí comigo? Vem joelho. Começou. Vambora. 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 Correu. Vamos. Três. Dois. Um. Joguei. Vamos. E lá embaixo. E lá em cima. Vem baixo. Lá no início. Marquei. 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 Três. Dois. Vamos voltar. Localizado. Beleza? Simbora. Muito bom. Vamos lá. Simbora. Partiu localizado. Meninas. Vamos começar. Pesando. Pisando. Descendo. Descendo. Joelho. Ok? Simbora. Três. Dois. Desce. Vamos lá. Desce direita. Desce esquerda. Subiu. Desceu. 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 Inverte. Isso. Vambora. Não tem que subir. Vamos lá. Ózinha. Esse. Mas é assim mesmo. Tá? Não. Não para. Tô na força. Tô dando a musculatura na perna. Isso é o objetivo. Não para. Não para. Isso. 3, 2, 1 Perfeito Vou pegar o meu pezinho Vou deixar o meu corpo quietinho e possuir Vem Desce Esmaga o bumbum lá embaixo Isso Vambora Não para Boa Vamos lá Vambora Isso Joga lá embaixo Simbora Compostas reta Muito bom Não para Não para Não para Vambora 3, 2, 1 Beleza Ó Vou pisar uma na frente e outra atrás Vou girar Ó Volta Isso Para a direção da perna que está na frente Isso Gira Não para Não para Vai Bota a perna para funcionar Hoje é treino show celulite Só na descrição Então sem mim pê Vai Isso Gira Olha a costura Perde a costura Tá Roda 15 segundos Vai 3, 2, 1 3, 2, 1 Invertir a perna na frente Mesmo esquema Ok Repare 3, 2, 1 Vem Isso Vamos Não para Vamos Roda Isso Roda 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 Três, dois, ok. Ó, mão no assento da cadeira, tá? Vou subir uma perna e vou subir a outra. Vem. Vai. Sobe. Sobe. Vambora. Não para. Não para. Sobe. Sobe. Vambora. 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 Vai. Não para. Não para. Não para. Vem. Vai. Sobe. Sobe. Vamos lá. Então. Sobe no pé. Vamos lá. Vambora. Três. Dois. Um. Ok, gatas, agora vou voltar para a parte aeróbica, ok? Simbora. Meninas, vamos para a última aeróbica. Beleza? Vem comigo. Vem. Pisei atrás, vem. Isso. Andei. Vambora. Marquei embaixo, vem. Um, dois, três. Vem, vem. Um, dois, três. Um, 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 dois, três. Vou subir. Vem. Isso. Enjoelho. Puxar. Puxar. Três, dois, correu embaixo, vem. Três, dois, um. Vem em cima. Embaixo. Vem em cima. Embaixo. Marquei no cotovelo. Marca, 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 marca. Isso. Pisa atrás. Vem. Marquei no cotovelo. Vem. Vamos. Andei. Vem. Vamos. Vem embora. Vem joelho. Isso. Vamos. Não para. Vamos. Subiu. Vem. Isso. Sobe. Vem joelho. Vem. Isso. Vamos embora. Vamos embora. Correu embaixo. Vem. Não para. Marquei no cotovelo. Joga lá em cima. Vem. Embaixo. Ok. Marca. Marca. Vamos para a última repetição daquele golo. Ok? Simbora. Vambora, meninas. Preparei o joelho, hein? Simbora. Mesmo esquema. Uma, três, dois, um, vem. Apoia. Apoia. Reverte. Isso. Vamos. Ajeta a força toda na perna. Para. Opa. Quase que eu fui. A perna tá começando a falhar. Ah, a sua tá falhando. Aninha, tá? Isso. Não. Isso. Ó. Subiu. Isso. Agora aí. Subiu. Inverte. Muito bom. Vamos. Três. Dois. Um. Pé. Com o pé. Justiça, tá? E para. Três. Dois. Um. Vem. Desce. Isso. Vamos lá. Não para. Desce. Vamos lá. Mostra as pernas. Não para. Faça o seu melhor. Isso. Tronco retinho. Tronco retinho. Vamos. Esporte. Lá em cima. Não para. Isso. Não para. Não para. Vamos. Vamos. Sobe. Pega lá em cima. Faltam três segundos. Beleza. Lá. Agachamento. Três. Dois. Um. Vem. Girei. Isso. Agacha. E roda o tronco. Agacha. E roda o tronco. Agacha. E roda o tronco. Vamos embora. Para a gente pegar também a cinturinha. A cinturinha que a mulherada gosta. Gostas? Vamos embora comigo. Isso. Vamos. Não para. 20 segundos. Passa rápido. Vem. Vamos. Cinco segundos. Aguenta. Cinco segundos. Três. Dois. Um. Um. Vamos na outra pele do mesmo esquema. Você posiciona. Três. Dois. Um. Vem. Isso. Manda. Isso. Sof. Sof. Vamos. Isso. Vamos. Roda. Boa. Isso. Roda. Tati. Muito bom. Vamos lá. Apenha. Cabeça acompanhando o pé. Um segundo. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Ok? Pranchinha. Último. Preparei. Três. Dois. Um. Muito bem. Vamos. Sobe uma. Sobe a outra. Muito bom. Sobe uma. Sobe a outra. Quatro. Quatro. Estrela. Quatro. Tirei. 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 5 segundos. Estou todo prendendo. Vamos embora. É isso aí. Sem me unir. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. E a Tonis, fechamos os nossos dedos. Vamos lá. Vamos abaixar a frente nesse cardíaco que você foi. Só na rafa. Vamos alongar a garrafa. Ó. Solta os braços. Girou. Outro lado. Muito bom. Ó. Apoia com uma. Dobra a outra. Solta o peso. Alonga a musculatura do glúteo. Tudo bem? Respira. 3, 2, 1. Ok. Apoiei. Puxei. 3, 2, 1. Ok. De lado com uma parede. Ó. Comprimei. 3, 2, 1. Voltou. Ok. Apoiei. Vem junto a perna. Ó. Apoiei. Torcei. Respira. 3, 2, 1. Ok. Apoiei. Puxou. 3, 2, 1. Subiu. Apoiei. Desceu. 3, 2, 1. Voltou. Voltou. Ó. Apoiei o braço todo na parede. Isso. Postura retinha. 3, 2, 1. Voltou. 3, 2, 1. Ok. De frente. Pés. Girei. Postei na parede. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Voltou. Do outro lado. Puxou esquerda. 3, 2, 1. Voltou. Ó. Joguei o peso à frente. 3, 2, 1. Trocou. Forte o alcanhar para baixo. 3, 2, 1. Puxou. Abraça. Abraça. Apoie as mãos soltas no chão. Que bom. Apoie as mãos soltas no chão. Apoie as mãos soltas no chão. Apoie as mãos soltas no chão. Aí, gatônas. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Foi mais uma vez um prazer estar com vocês nesse treino. Buscando a nossa melhor versão. E não se esqueça de deixar seu like. De deixar seu comentário. de ativar as notificações e, sobretudo, se inscrever no canal. Convide mais amigas, mais mulheres, mais pessoas que precisam dar esse pontapé e iniciar alguma sua nova versão, sua melhor versão, para a gente criar uma rede, uma comunidade onde ninguém larga a mão de ninguém, onde nós, mulheres, que trabalhamos fora, que temos que desempenhar mil e mil funções, mãe, profissional, mãe de casa, dar conta disso tudo. Nós, que conhecemos as dores uns das outras, as lutas uns das outras, o meu intuito é criar uma comunidade, uma rede de mulheres, onde umas podem dar as unhas às outras e entender a necessidade de cada uma, e entender as dores, as lutas que cada uma faça no seu dia a dia. Eu quero criar essa rede de mulheres dispostas a mudar, mudar em prol da sua saúde e, consequentemente, mudar para ter mais saúde para cuidar de vocês. Eu espero que vocês estejam gostando dos nossos treinos. E fiquem com Deus. Beijos, grandes, fortes, no coração. E vamos até a próxima, se Deus quiser. Tchau.